Muito obrigado, Sr. Professor. Eu gosto mais de falar em pé, mas o púlpito está do lado oposto aos slides e, portanto, se calhar falar em pé sem microfone, certamente não me iriam ouvir, mas ali não vejo os slides, não vejo tão bem. De maneira que eu vou falar daqui, não há problemas. E quero começar por cumprimentar mais uma vez todos os colegas da mesa, o Sr. Professor Simo Monteiro, agradecer as suas palavras e dizer que a percepção que eu tenho é que, de facto, a Justiça, permitam-me usar esta palavra, porque é um congresso sobre responsabilidade, tem sido muito responsável na aplicação da Justiça em situações de erros em saúde, como nós gostamos de dizer, porque há muitos erros em saúde que não são só erros de tratamento e há muitos erros em saúde que não são erros médicos, mas a terminologia jornalística, mesmo quando o médico não está envolvido, falam em erro médico. Portanto, erro em saúde é, para nós, uma expressão mais adequada, porque envolve todos os potenciais erros relacionados com o exercício da prestação de cuidados de saúde, sejam quais forem os profissionais que estejam em causa. Portanto, o conhecimento que eu tenho é que a Justiça é muito parcimoniosa e, na nossa ótica, muito adequada na aplicação das suas decisões, na aplicação da Justiça em termos de prática médica. Nem sempre isso é bem compreendido por parte dos doentes, que, obviamente, têm o seu juízo, têm a sua opinião pessoal, não têm, muitas vezes, nem podem ter, nem a capacidade de compreensão exatamente daquilo que está em causa e ficam perplexos com algumas decisões, quer da parte da Justiça, quer da parte da Ordem dos Médicos. Portanto, vejo, tenho tido uma sensação muito positiva desta relação. A definição das regras da arte não é fácil. Vem ali um médico perante um doente, ali a fazer contas, contratados com quadros. Cada doente é uma complexidade enorme. De tal forma que podemos dizer que um doente é como um iceberg. É mais aquilo que nós não conseguimos ver e não conseguimos estudar do que aquilo que conseguimos ver. E nós temos que decidir com base no que conseguimos ver e estudar e todo o resto, toda a individualidade do doente nos escapa em múltiplas circunstâncias. Por isso nós dizemos que não há doenças, há doentes, é verdade. A mesma doença pode ter manifestações completamente diferentes de doente para doente. E o mesmo tratamento, o mesmo medicamento, pode ter reações completamente diferentes de doente para doente. Portanto, nós temos que, em muitas circunstâncias, ir tateando. E costuma-se dizer que em medicina, por vezes, é preciso saber ter paciência para conseguirmos perceber com a evolução, quando não são situações emergentes, obviamente, conseguimos perceber o que se passa exatamente com o doente. E a decisão médica não é fácil. Sobretudo numa sociedade que exerce cada vez mais pressão sobre a prática médica, e obviamente que tem esse direito, eu diria até esse dever, para se defender, os médicos têm que decidir entre mais de 60 mil diagnósticos, 11 mil procedimentos cirúrgicos e 4 mil fármacos diferentes. Portanto, não é uma decisão fácil quando estamos a falar exatamente de cada doente ser diferente do outro doente e não estarmos a falar propriamente doenças. E o grande segredo da arte médica é o diagnóstico. Não é tanto o tratamento, embora o tratamento, quando exige técnico, obviamente que o médico tem que desenvolver a sua técnica, tem que a praticar, mas, feito o diagnóstico, nós até podemos ir ao computador, ver qual é a terapêutica mais indicada, ou as alternativas terapêuticas, mas não conseguimos meter um doente no computador para fazer o diagnóstico. Portanto, a grande arte é o diagnóstico, e depois, obviamente, em função da terapêutica, sobretudo se a terapêutica exige uma intervenção cirúrgica, obriga a que o cirurgião tenha desenvolvido a competência suficiente para praticar aquele ato. E quando o Papa recebeu as organizações médicas da Ibéria e da América Latina, e nos disse, ponham mais coração nessas mãos. E é muito importante, hoje em dia, cada vez mais preservar a humanidade da relação médica. No entanto, ao mesmo tempo, aquilo que nos impõe é tempos cada vez mais apertados, períodos cada vez mais apertados, para nós dedicarmos a cada um dos nossos doentes. Ou seja, como é que nós colocamos coração nas mãos, se nem temos tempo quase para usar as mãos com os tempos que nos querem pôr de cada consulta. E, mais uma vez, este é um foco de fricção entre médicos e administração, porque, efetivamente, nós estamos a ser confrontados em muitas circunstâncias, nomeadamente no serviço de urgência, com uma verdadeira medicina de guerra, cada vez com menos condições para exercer medicina com dignidade. E a sociedade está a impor, e isto é de uma revista americana, e, portanto, tem ainda mais valor, que seja uma revista dos Estados Unidos, neste caso a JAMA Neurology, dizer que nós temos de lutar contra a McDonaldização da medicina. Não podemos, a medicina não se pode confundir com qualquer outro setor da economia ou da indústria. Porque a verdade é que, sem tempo, não há humanização, não há relação médico-doente, não há o efeito placebo que o médico tem sobre o doente, quando nos dirá, só de vir aqui, já me sinto melhor. Conversou, desabafou, recebeu duas palavras de conforto e de descontração relativamente às suas preocupações, isso é suficiente para o sentir melhor, mas para isso é preciso tempo. Sem tempo, os profissionais de saúde são os clientes, isto é o economês, a terminologia do economês, os profissionais de saúde são os clientes internos das organizações de saúde, das instituições de saúde, e os doentes, os clientes externos. Os doentes são reduzidos a meras estatísticas, não há boa medicina, e, naturalmente, sem tempo, aumenta o risco de erros, como é fácil de perceber. Eu costumo dizer que nós tínhamos o melhor serviço nacional de saúde do mundo na relação qualidade, acessibilidade, custo per capita. Nenhum país consegue fazer, eu diria, tão bem, muito menos melhor do que nós, com tão pouco dinheiro gasto em saúde per capita. Nomeadamente, quando falamos de despesa pública em saúde. Portanto, nós tínhamos, de facto, um sistema de saúde que agora está em degradação, um serviço nacional de saúde que está em degradação, por falta de investimento, que era de uma qualidade excepcional para a despesa que tínhamos com cada doente. Apenas para dar dois indicadores, não vou falar dos habituais, em Portugal está ali, acima da média, na porcentagem de mortes evitáveis em face do conhecimento médico e tecnológico atual. Na Europa, uma em cada três mortes poderia ser evitada com os conhecimentos científicos atuais. Isto não são erros médicos, são, por exemplo, as pessoas não terem cuidado com a prevenção, com a sua saúde. Portanto, poderíamos evitar uma em cada três mortes se os conhecimentos científicos atuais fossem aplicados, nomeadamente menos consumo de açúcar, menos consumo de gordura, menos consumo de sal, mais exercício físico, não fumar, etc. Mas o que convém em Portugal está bem, está acima da média, ou seja, tem menos porcentagem de mortes potencialmente evitáveis. Se compararmos um parâmetro que habitualmente se fala pouco, que é o trauma obstétrico no parto vaginal com instrumentação. E é a mesma coisa se for sem instrumentação e é a mesma coisa se for com cesariana. Portugal tem uma porcentagem de trauma obstétrico muito abaixo da média da OCDE, abaixo da Holanda, abaixo da Alemanha, abaixo do Reino Unido, que tem outros sistemas diferentes. Fala-se muito, às vezes critica-se a medicalização do parto. É a medicalização do parto que permite que nós tenhamos estes baixos níveis de trauma obstétrico e que nós tenhamos estes baixos níveis de mortalidade perinatal e infantil. A verdade é que não é fácil, por vezes, os médicos discernirem o que é verdade científica e o que é mistificação científica. E este livro, sobre os ensaios clínicos, é muito interessante, diz que nem tudo o que brilha é ouro. Assim como eu vou-vos poupar estes slides, a interpretação da estatística tem muitas ratoeiras. A publicação numa revista científica não garanta a qualidade dos resultados publicados. Por vezes, nós temos que lidar com endpoints intermédios e não com os grandes endpoints de mortalidade para retirar conclusões para a nossa prática clínica. Não é fácil a decisão do médico, não é fácil a definição do que são verdadeiramente as leges artes. E assistimos a uma grande, uma excessiva medicalização que, por vezes, nos é exigida pelos doentes. As pessoas, não todas, obviamente, nunca podemos analisar. Se o médico não prescrever qualquer coisa é porque, se calhar, não é um bom médico. Enfim, quanto menos medicamentos nós tomarmos, melhor. E só devemos tomar quando, efetivamente, eles são necessários. E hoje assistimos a uma excessiva medicalização em circunstâncias, onde ela é errada. Mas é a própria Organização Mundial de Saúde que colabora nesta situação. A definição de saúde da Organização Mundial de Saúde é completamente errada. Aquela definição do mais perfeito estado de bem-estar físico, psíquico e social não existe. Eu pergunto-vos qual de vós está no mais perfeito estado de bem-estar físico, psíquico e social. Portanto, nós seríamos todos doentes. A própria Organização Mundial de Saúde nos transforma, nos medicaliza, porque nos dá a ideia que somos todos doentes. Não. A melhor definição de saúde é aquela em que o ser humano consegue manter a sua capacidade de adaptação ao meio e, com isso, ter uma vida com dignidade. E não é o mais perfeito estado. O mais perfeito estado não existe, eu diria, quase que em ninguém. Bem, nós socorremos muito, na definição da nossa legislazartis, socorremos muito de guidelines. Mas temos de ter a noção que mesmo as guidelines não são perfeitas. Nós temos, estão definidos diferentes níveis de evidência. A evidência A é quando ela se baseia em múltiplos ensaios de boa qualidade, cegos, randomizados. O nível de evidência B já há menos evidência. O nível de evidência C é apenas a opinião dos espertos, a opinião dos peritos. A classe 1 da recomendação é quando há unanimidade na recomendação. A classe 2 já há alguma evidência conflituosa ou divergência da opinião. A classe 3, quando há evidência de que a intervenção é negativa. Este foi um trabalho publicado na JAMA em 2009, que analisou, desde 1984 a 2008, as guidelines publicadas e em vigor naquela altura. E concluiu que apenas 11% das recomendações das guidelines tinham um nível de evidência A. Ou seja, tinham evidência científica inequívoca. Apenas 11%. 48% das recomendações eram apenas a opinião dos peritos. E a opinião pode ser potencialmente enviesada por múltiplos fatores. E das 245 recomendações de classe 1, ou seja, que reúnem a unanimidade dos peritos, só 19% tinham nível de evidencial, ou seja, tinha claramente uma fortíssima evidência científica a sustentá-la. E nós temos que lidar e decidir com esta incerteza, não só do conhecimento científico, como com a incerteza do doente que vamos tratar. E, por isso, existem cada vez mais instituições que procuram fazer a triagem da informação. FDA nos Estados Unidos, a Agência Europeia de Medicamento na Europa, o NICE em Inglaterra, o Infarmed em Portugal, e agora o Sistema Nacional de Avaliação das Tecnologias em Saúde, o SINATS, que procura também fazer uma triagem. Esperemos que sirva para fazer uma triagem apenas de acordo com critérios científicos e não para atrasar a aprovação de novas tecnologias e novos medicamentos por problemas económicos. E nós, médicos, temos algum receio de como é que o SINATS possa ser utilizado. Mas também é verdade que, e esta noção não existe, isto é um estudo australiano do ano passado, reparem, na compartilhação dos novos fármacos. Os australianos queixam-se porque estão ali. Olhem onde está Portugal, a porcentagem de novos fármacos compartilhados relativamente aos fármacos potencialmente inovadores. É das mais baixas do mundo civilizado. Portanto, nós estamos com dificuldades de acesso à medicação inovadora. Mas também somos um país que permite impunemente publicidades milagrosas em saúde. De uma forma inacreditável, apesar da intervenção, nomeadamente da ordem dos médicos e da ordem dos farmacêuticos, e fica aqui um desafio à ordem dos advogados, para nos ajudar a meter ordem nesta publicidade enganosa, despudurada, que é um risco de saúde pública, com calças, e quero me pôr em toda a gente a tomar calça. Caramba, eu também tomava, se de facto um comprimido de calça se me pudesse, se pusesse aos 80 anos a jogar futebol com o Miú de Jalena, é inacreditável como se enganam as pessoas impunemente neste país, ou como se vende neste site das terapêuticas tradicionais chinesas, a milagrosa gelatina de burro, que talvez faça bem aos burros, mas certamente não tem nenhuma indicação para as pessoas. É o país em que vivemos. Enfim, isto eventualmente será mais facilitado no futuro, quando este projeto, isto não é, a dúvida não é se é possível, é apenas quando vai ser possível, ou seja, nós conseguirmos digitalizar um doente, isto é um projeto financiado pela Comunidade Europeia, conseguimos digitalizar um doente, e depois estudar as doenças, e as terapêuticas para essas doenças do doente, não no corpo da pessoa, mas na sua digitalização. E com isso podemos melhorar a qualidade diagnóstica e selecionar o tratamento que é mais indicado. Enfim, isto virá certamente a reduzir o erro médico que nós podemos experimentar no holograma do doente, em vez de estarmos a experimentar no doente. Mas nós não sabemos o que vai ser o futuro, há quem diga que em 2040 poderemos ser imortais, tecnicamente não é impossível sermos imortais, atenção, portanto, eu não tenho dúvidas que um dia o ser humano vai ser imortal, o que não quer dizer, se eu não chegar a um indivíduo, já estou cansado de o ver há 500 anos, dou-lhe um tiro, ele morre, portanto, morre na mesma se o matarem, mas tecnicamente é possível, a imortalidade já existe na natureza, existem fenómenos de imortalidade, e portanto, cada vez se conhecem melhor os mecanismos do envelhecimento celular, e conhecendo esses mecanismos será possível controlá-los e evitar esse envelhecimento. Mas estão sempre a surgir novos desafios para perceberem como é difícil a vida de um médico, por exemplo, aqueles que são colocados pelas alterações climáticas, são a grande ameaça à saúde humana no século XXI. É por isso que nós médicos, isto é um artigo de junho de 2016, nós não somos deuses, nem fazemos milagres, e a nossa função é curar às vezes, aliviar frequentemente e confortar sempre. É a nossa missão, e se o fizermos com esta qualidade e esta humildade, estaremos a ser bons médicos. É por isso que temos a obrigação de meios e não de resultados, como também compreendem os tribunais quando avaliam os nossos erros que inevitavelmente cometemos como seres humanos. O que nós procuramos é que esses erros não sejam negligentes, não sejam por negligência. Enfim, quem define afinal as leis exartes? Os nossos estatutos de ordem dos médicos dizem que nós regulamos o acesso e o exercício da profissão médica, que contribuímos para a defesa da saúde dos cidadãos e dos direitos dos utentes, concedemos o título profissional, os títulos de especialização profissional, que exercemos o poder disciplinar sobre os médicos e, obviamente, para fazer tudo isto a ordem dos médicos que tem que definir as leis exartes. E eu diria que não há nenhuma instituição mais competente do que a ordem dos médicos para definir as leis exartes e que nós o fazemos, nomeadamente, em situações de litígio, quando emitimos os nossos parceiros. Procuramos, os médicos, obviamente, estão obrigados pelo Código Deontológico a exercer a superfissão de acordo com as leis exartes e temos um protocolo com a Direção-Geral da Saúde para a elaboração de normas de orientação clínica que mais não são do que a definição das leis exartes para o exercício da medicina. Mas não é fácil. Reparem, o conhecimento com base disciplinar registado internacionalmente levou 1.750 anos para duplicar pela primeira vez, contando a partir do princípio da Era Cristã. Depois disso, começou a duplicar a cada 150 anos o conhecimento científico. A partir de cada 50 anos, atualmente ele é multiplicado por 2 a cada 5 anos, projeta-se que em 2020 o nível do conhecimento científico duplicará a cada 73 dias. O que faz com que acompanhar a evolução científica exija um esforço tremendo de estudo diário para os médicos e, por isso, também cada vez a maior especialização médica porque é impossível acompanhar a evolução do conhecimento científico-médico de uma forma eclética ou filosófica, como acontecia na Idade Média, em que filosofia, medicina e religião se misturavam nos mesmos sábios. De facto, a medicina não é uma ciência exata. Os doentes são todos diferentes e, por isso, as leis exárticas devem ser definidas e avaliadas em cada momento de acordo com as evidências científicas que nem sempre são coincidentes, as guidelines internacionais, as normas de orientação clínica, os consensos e, sobretudo, muito bom senso para nós tomarmos cada uma das nossas decisões em cada doente, na qual, obviamente, os doentes devem participar seja o mais adequado, o mais seguro e o mais necessário para aquele doente específico que está à nossa frente. E, por isso, eu não tenho dúvidas que no nosso país quem define as leis exárticas é a Ordem dos Médicos. Nós temos mais de 80 colégios, são centenas de peritos que fazem parte só das direções dos colégios da Ordem dos Médicos. A verdade é que, enfim, são escritos meus, há outras instituições que poderiam avaliar estas questões, nem sempre o fazem com propriedade. Aqui um exemplo de um mau relatório da IGAS, um exemplo de um mau relatório da Entidade Reguladora da Saúde. O Conselho Médico Legal, nós temos centenas de peritos nas direções dos colégios, o Conselho Médico Legal tem 20 elementos. É evidente que pode recorrer a peritos, mas eu já tropecei em tribunal com alguns parceiros do Conselho Médico Legal que perderam em tribunal porque efetivamente não estavam corretos. Nenhuma outra organização riu no conhecimento e a competência na área médica que tem a Ordem dos Médicos. Nós, para terminar, este é o último slide, nós temos procurado ser absolutamente rigorosos nas nossas decisões em termos de julgamento interno dos médicos nos Conselhos Disciplinares. Eu diria, para lançar a polémica, que a Ordem dos Médicos é mais rigorosa do que os próprios tribunais. E são vários exemplos. Posso dizer que condenámos uma colega a nove meses de suspensão que foi elevada em tribunal e o inquérito de Aigas foi arquivado. Condenámos um colega a dez dias de suspensão que teve exatamente o mesmo arquivamento nos tribunais quando foi feita a queixa. Porque os tribunais têm muita dificuldade em analisar a prova. Não são peritos na arte médica. Nós não temos a mesma dificuldade em analisar a prova e mesmo que eventualmente todos os documentos não estejam disponíveis ou tenham desaparecido nós percebemos sem qualquer dúvida que as coisas não correram bem e que o resultado não foi o ideal por causa disso. É uma Ordem dos Médicos que representa para os médicos uma dupla condenação. E nós temos tido alguns recursos a condenações exatamente nesse sentido ou seja à medida de que os foram condenados em tribunal foi-lhes aplicada uma pena e depois a Ordem aplica uma segunda pena. Mas a verdade é que se nós não aplicarmos a nossa pena estaríamos vaziados da nossa competência disciplinar. No entanto das decisões da Ordem elas são recorríveis para o Tribunal Administrativo. Eu lanço o desafio para que elas deixem de ser recorríveis para o Tribunal Administrativo. Estamos aqui entre os juristas isto provavelmente será uma heresia mas o doente já recorreu ao Tribunal. Este recurso para o Tribunal Administrativo não beneficia o doente só prejudica potencialmente o doente, entre aspas. É evidente estes casos de condenação por parte da Ordem em que os médicos foram ilibados em tribunal para onde o doente apresentou a sua queixa vão ser já foram objeto de recurso por parte dos médicos portanto não traz nenhum benefício ao doente para os Tribunais Administrativos e nós somos bloqueados bloqueados entendam isto de uma forma a palavra não é agressiva obviamente na aplicação das penas que determinamos pelo recurso para os Tribunais e pelo tempo que se arrastam nos Tribunais. Considerando que este recurso para o Tribunal Administrativo já houve um julgamento dentro da Ordem de Primeira Instância um julgamento um recurso para o órgão neste atualmente Conselho Superior de Segunda Instância que confirma a pena nós não vemos que haja nenhum órgão mais competente do que o Conselho Superior da Ordem dos Médicos com 15 médicos para que possa julgar as suas decisões e as decisões são absolutamente rigorosas e independentes e de acordo com as leis às artes Fica esta reflexão para o debate Muito obrigado Sr. Professor Obrigado Obrigado Obrigado